Seguinte, eu sou o EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje, gente, vai rolar hora lendária. A gente tá aqui pra farmar XP, pra farmar docinho, pra farmar tudo. Eu quero deixar o meu Mewtwo com CP 100%. Esse é o objetivo. Estamos aqui em Downtown. Olha o tanto de Pokestop que tá aqui em volta. Tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Hoje vai rolar hora lendária desse lendarinho aqui bonito, chamado Cobalion. Tem um aqui do lado, só que se você abrir aqui, você vai perceber que não tem absolutamente ninguém. Por quê? Porque quanto menos a gente tem, mais difícil fica. Só que na hora lendária é diferente. Todo esse lugar aqui vai ficar cheio de Cobalion. E aí também vai ficar cheio de gente. Então, todo mundo junto consegue fazer o quê? Derrotar o Cobalion junto. Exatamente. A gente vai seguir o bonde. Vamos tentar derrotar um monte de Cobalion e farmar o máximo de XP possível. E também capturar o máximo de Cobalion possível. Eu sei que ele não é um lendário assim tão interessante, mas a gente quer um bom. Ou perfeito. Ou até semi-perfeito. Vamos nessa então. Daqui uma horinha começa a hora lendária. Tá todo mundo reunido aqui já esperando pelo movimento. E você? Acorda. Tá com cara de sono. Tô acordado, rapaz. Que isso? Tô deitado já, cara. Mano, na verdade eu tô com fome. Eu também. Compartilho da mesma sensação. Não tem nenhum chipodre aqui, não? O que que é isso? É o chiporon. É que, tipo, depois ele dá umas... Na hora do banheiro, né? Fica podre. Aí eu chamei de chipodre. Você tinha que fazer errado então. O nome é chiporon e você que é podre. Porque você que solta chiporon podre. Não. Várias pessoas já relataram isso. Ou seja, pessoas podres. Aff, tóxico. Outra coisa interessante que tá rolando aqui. A gente veio uma hora antes, mas não foi só por causa desse negócio. Mas aí você me pergunta, por que que você veio uma hora antes do evento, Edu? Simplesmente porque tá rolando um negocinho aqui nesse lugar maravilhoso. Tá rolando um spawn de Mudkip. Ou seja, um ninho de Mudkip. Quer dizer então que aqui vai spawnar Mudkip adoidado. Eu acho que se a gente ficar rodando aqui hoje, tem a chance de a gente pegar um monte de Mudkip. Olha aqui, ó. Eu peguei um aqui. E aí a gente vai poder evoluir o nosso. E aí a gente vai ter o nosso próprio Mudkip evoluído. Porque eu não sei o nome dele na evolução final. Eu não sei o nome, né, gente? Tem um monte de Pokémon. Não tem como lembrar o nome de tudo. A parada é, eu tenho 102 docinhos. E eu espero que a gente não precise gastar tudo aqui pra conseguir 100 docinhos de Mudkip. Cada vez que a gente captura um, a gente ganha 6 doces. Então a gente vai ter que capturar aí... Isso mesmo que você contou? Eu não sei. Só sei que vamos rodar aqui, vamos capturar e daqui a pouco começa a Hora Lendária. As raids começaram a aparecer, gente. Só tem um problema. Só tem uma aqui perto. Português, agora. A gente vai ter que fazer o seguinte, dar a volta no lago como a gente sempre... Não, não tem um no lago. Não, tem três no lago. Cadê? Aqui, ó. Uma é aqui onde a gente tá. Tem outra lá na ponta e tem uma aqui no meio e só. Errou. Aí só que daí você é o que acontece? Tá ruim aqui. Aí tem mais outra ali, tem quatro aqui. Dá pra depois a gente seguir. Vamos encontrar o povão, vamos encontrar o povão. É, vamos fazer isso aí que é melhor do que eu ficar fazendo estratégia que talvez não vai dar certo. Ô. Oi. Cadê o povo, Kuzbrow? Cara, eu não sei. Tem uma rapaziada aqui em volta, mas eu não sei se eles estão jogando Pokémon Go ou não. Errou. É, o pessoal bem bombadão da linha Fit, aí eu não sei se eles estão jogando não. Se não tiver ninguém. Eu acho que a gente é o suficiente. Pera aí, cadê o Waruan? Sumiu. Ah, velho. Ele sempre toma depois o reclamo que não espera ele. É, a gente vai precisar dele. Não vamos, não. Você acha que não? Acho que dá? Dá. Então, ó, então vamos. Então vamos. Eu acho que dá também. Mano, será que o pessoal tá lá pro outro lado? Não sei, eu não sei se nem tem como adivinhar onde que vai tá a raid, porque tá aleatórias. Rage não tá em todos os lugares dessa vez. Então eu não sei o que tá rolando. Vamos ter que fazer aqui. Se não tiver ninguém, a gente vai ter que ir lá pro meu carro e dar a volta. É, vai ser o jeito. Eu pensei que tava tudo acabado, mas não. Tem um monte de gente aqui perto da gente. É agora, gente. Ativei meu Lucky Egg, ativei minha Star Piece. Vamos brigar. Vamos pegar XP. Porque o meu objetivo não é nem pegar o lendário. A gente já pegou ele. Eu não quero ele, porque não é aquele lendário assim com o cobiço, sabe? Então eu quero fazer a raid pra ganhar XP e ganhar Harry Kent pra evoluir o meu Mewtwo. Lembrando, só um detalhe aí pra vocês aqui, ó. Já peguei aqui um, dois, três, quatro Mud Keep. O bagulho tá louco. Não tem quatro aqui, mas tem um ar pra baixo. É melhor eu pegar cinco. E a gente vai tentar evoluir o nosso Mud Keep hoje. Mas antes, eu preciso de Harry Kent. Vamos lá, gente. Oh, tem pique ali, tem pique. É um Kriktok. Vamos lá, vou nem entrar nele aqui, porque senão não vou conseguir pegar a raid. Vamos, gente, todo mundo junto, hein, pra ganhar bônus de Pokébola. Por favor, entrem together. Oh, vai, vai, vai. Entrou, entrou, entrou. Não sei se eu entrei, só sei que eu tô entrando. Entrei, Chris Brown, Portugal, Aruan. Tem do Koffer, Breco aqui. O Tiff entrou junto? Não sei se entrou junto. Caramba, do nada, lotou 20, nego. O Matheus entrou na próxima. O Matheus vai conseguir ganhar o primeiro lendário dele, jogando pela primeira vez Pokémon. É sortudo, Ediriana, não? Vem aqui, Aruan, olha aqui. Já viu aqui o meu bichinho? Ah, é? Caramba, nossa, eu não tenho. Tá com inveja, tá com inveja. Tá com inveja. Já ganhei meu dia, só de deixar ele com inveja. Começou. Tamo batendo aqui no bichão. 17 pessoas, tem um pessoal entrando ainda. Tem um celular um pouquinho mais lento, ou a internet mais lenta. Mas, pelo que parece, tinha 20. Matheus jogando pela primeira vez, vai pegar o lendário dele. Porra, Matheus acabou de baixar o Pokémon, literalmente. Vamos lá, vamos lá. Pô, tá rápido, tá rápido. Só um Pokémon meu. Acho que só dois Pokémon vão morrer. Só dois, no máximo. Heracross, como sempre, regaçando o rolé, né? Heracross regaça tudo, velho. Não entende, esse Pokémon é um deus. Fala que lendário é bom, mas não, Heracross. Heracross bate em qualquer lendário. Não é qualquer, mas tipo, todos os lendários que a gente já enfrentou aqui, o Heracross dá um couro. Super efetivo sempre. Pagulho louco. Olha, ó. Primeiro lendário totalmente destruído. Vamos ver quantas Rariquens vai vir. Que é isso que eu preciso, gente. Você ganhou. Amizade aí com o Tifinho. Sete docinho. Nove porções. Seis Rariquens, nossa. Seis foi bom. Foi bom. E vinte milzinhos em XP. Basicamente isso, gente. Eu vou tentar capturar ele aqui. Vamos capturando de pouquinho em pouquinho. Eu vou rodando com a galera aqui e vou parar de gravar. Depois, quando a hora lendário terminar, eu vou ver o tanto de Cobalho que a gente vai conseguir. A minha ideia, mano, é ficar focado aqui e tentar pegar o máximo possível. Então eu vou correr, por isso que eu não vou poder ficar gravando toda hora. Nesse momento aqui agora, o Paulinho tá segurando a câmera pra mim. Porque se eu segurar e pegar lendário junto, não rola. De primeira? Como assim de primeira? Caralho. Tá sacanagem, né? Tá com o meu de primeira também? Parece que vai vir. Não vai. Não vai de primeira. Sai pra gueto! Ele vai bater aqui mais uma vez e a gente taca a pokebola. Pum! Nice! O pessoal tá indo pra outra já, velho. Eu vou ter que ir seguindo eles. Por isso que eu falei pra vocês. É complicado ficar gravando e seguir a hora lendária ao mesmo tempo. Eu teria que ter uma câmera menor pra fazer isso. O problema é que a minha câmera é a única câmera que dá pra colocar microfone. Ah, eu errei. Tá vendo? Eu fico conversando, eu desconcentro. Mas continuando. Minha câmera é a única câmera que dá pra colocar microfone. Isso é um problema. Porque as pequenininhas não dá pra colocar. E aí o áudio fica todo zoado. Aqui tem muito barulho sempre. Vocês não escutam direito porque tá com microfone. Então vamos lá. Seguindo eles, ó, excelente. A gente vai conseguir o máximo de cobalhão possível. Bora! O pessoal ali já tá indo pra outra. Eu tô seguindo eles. E a intenção é pegar o máximo de haricante possível. Eu acabei não conseguindo pegar esse cobalhão aqui. Mas o importante é o haricante. A gente quer o haricante. Já tem um cobalhão pra nossa Pokédex. O resto é lucro. Tô tacando só docinho azul nele. Tamo no próximo, gente. Vou ganhar mais 20 mil em XP e mais alguns docinhos. A galera tá toda aqui, ó, reunida. Pegando juntos. E assim fica muito mais rápido. Muito. Olá, amigo. E aí, irmão? Voltamos, né? Voltamos. Em uma palavra. Family Friendly? Family Friendly. Ele é um baita de um bobo. Ou seja, uma bosta. É. Mano, que bicho. Qual que é pior? Esse novo, como que é o nome dele? Cobalion. Cobalion ou Darkrai? Cobalion, mano. Cobalion é muito pior. Eu passei raiva com ele. O Darkrai, as pessoas estavam esperançosas quanto ele. Quando a gente chegou, tinha gente no evento. Tinha gente pra... Esse aí tá todo mundo cagando pra ele. Tinham 15 pessoas lá, por aí, assim? Não, tinha umas 30. Mas... Mano... Lembra do Giratina? Lembro. Nossa. Bons tempos. Bons tempos de Giratina. Meu Deus. Imagina quando vinha a Raid de Mewtwo. Nossa, meu sonho. Aquela vez que a gente tava em Miami. Se a gente tivesse aqui, ia ser tão diferente. Se a gente tivesse em downtown naquele dia. Mas vai até próximo. O que você achou do Novo Landário? Resuma ele em uma palavra. Chifrudo? Tirando isso. Horrível. Não gostou? Eu peguei um bom. Não vou falar que, tipo assim, não gostei, porque eu peguei um bom. Mas eu preferi o Machamp. Se não, se eu tivesse uma Raid de Machamp, seria melhor. Machamp não, o Mudkip? Não, o de Quatro Braços, sei lá. Ah, o de Lutador. Seria bem melhor. Verdade, verdade. Pego no ato? O que, Guilherme? Pego no ato no quê? Assistindo de novo no copy? Mas eu tô assistindo você novamente, pra ver o que eu tô errando. Tá, mas hoje eu não vim aqui pra te alfinetar. Ah, o quê? Mentira, não é possível. Eu vim aqui pra pegar a sua opinião. Resuma o Novo Landário em uma palavra. Uma bosta. Era isso que eu queria, de todos. Uma merda. Obrigado. Pergunta pro Tiff, porque o Tiff não ficou no banco, né? Foi no celular, né? É, o Tiff só não pegou o Pokémon, mas eu já falei. A gente foi lá pra fazer duas coisas que você já ouviu. Pegar doce e XP. Exatamente. Adorei. Só pra isso que a gente foi lá. Só pra isso que eu também fui lá. Era só essa informação que eu precisava dos meninos. Pra não falar que eu sou louco, pra não falar que eu tô falando besteira. O Novo Landário é literalmente uma bosta. É normal, gente. É normal, acontece. Às vezes vem Pokémon muito bom, às vezes vem Pokémon que não é tão bom assim. Resumindo, ao meu ver, não compensa muito gastar ticket pra derrotar ele. Ele é muito forte. Com seis pessoas já fica um pouco complicado de derrotar ele. E ainda por cima, ele é um cocô. Ele pode ter suas vantagens e tudo mais, mas não é aquele Pokémon assim que a gente quer, sabe? Do fundo do coração. Deu pra ver, mano. Quem acompanhou os outros vídeos de Hora Lendária sabe que lá em Downtown, onde a gente tava, tinha muito mais gente antes. Agora, parece que o pessoal nem quer tanto. Eu acho que muita gente hoje foi lá pra fazer o que eu fiz. Ficar pegando XP e ficar pegando docinho. É exatamente isso que eu fui fazer lá hoje. Vou falar a verdade pra vocês. Os Money Keeps que a gente pegou lá, foi muito melhor do que qualquer lendário. Pelo amor de Deus. O bom é que deu XP, né, gente? O bom é que a gente conseguiu bastante XP. E a gente conseguiu quase chegar no level 26. Opa, 25. Tô sonhando com 26. Transferi aqui os nossos Money Keeps daquele jeito. Agora que eu fui não tocar aqui, 26, 35. 35, 35, gente. Quase level 35, ó. Tá quase 35. 26, tô louco. Resumindo, gente. Fui lá pra pegar XP. Porque XP em Hora Lendária é muito rápido, tá ligado? O pessoal já derrota lá o lendário, já vai pro outro, já vai pro outro, já vai pro outro. E daí a gente consegue pro outro. XP lá é muito bom. Mas como eu falei pra vocês, o ninho lá de Money Keeps foi muito melhor. A gente tem aqui pronto pra evoluir, conseguir todos os docinhos que eu precisava. Agora é o momento de evoluir ele. Deixa eu só achar ele aqui, que eu não lembro o nome da segunda evolução dele. Como eu falei pra vocês, não é tão Pokémon com o seu nome. E ele é um desses. Mas eu sei que ele é um Pokémon muito bom. Na verdade, eu tenho outro Money Keep aqui, ó. Com estrelinha. Olha, agora eu fiquei encabulado. Quanto que esse daqui tem de IV? 89, 89. Beleza. Agora vamos ver o que eu tô evoluindo. Eu acho que é Mar... Alguma coisa. Mar Champ, Mar Stamp. Não sei nem falar o negócio. Tá, deixa eu ver. Ah, esse aqui tá muito mais top. Esse aqui tá a sensação do momento. Vamos lá, então, gente. Sem docinho aqui agora, nesse momento, nesse exato momento. Vamos evoluir aqui. Money Keep, que eu não lembro o nome dele, então. Bora, moleque! Nossa Senhora, esperei muito tempo por isso. É muito difícil encontrar docinho dele, porque ele é um Pokémon inicial, né? Então, todo Pokémon inicial fica horrivelmente difícil. Porém, eu sei, assim, eu acho, na verdade, eu acredito, que a Vaporell ainda é o meu Pokémon mais forte de água. Mas, ele é um Pokémon muito zika. Olha aqui, olha aqui! Depois eu vou dar um upgrade nele, vou deixar um pouquinho melhor. Mas, se eu não me engano, ele é aqui 93 de IV. Então, vamos só tirar um print. E aqui a gente vê. Ah, 93, ó. Tô ficando craque. Tô ficando craque no negócio. Tô conseguindo olhar assim, ó. Já saber quanto de IV que é. A parada é a seguinte, gente. Não consegui muito docinho, não. Eu consegui bem pouco. O que eu queria mesmo era evoluir o nosso Mewtwo, né? Porque eu quero ver se ele vai chegar a 4 mil de CP ou não. Só que são seis doces pra cada upgrade que a gente faz. A parada, eu acreditei que daria bastante docinho. Mas, nem nisso o bichão conseguiu ser bom. Tá ligado, ó? Seis docinhos. Vou fazer um upgrade no meu Mewtwo. Um. Acabei dando outro docinho pra ele também. Fiz caca. Mas, ó. Só um upgrade aqui no nosso Mewtwo. Não vai fazer nem cócegas. Mas, ó. Tentinha. E ainda conseguimos ali a segunda missão, que é o que a gente precisava. Outra coisa, mano. O nosso Giratina, não sei se vocês lembram dele. Mas, ele também tá precisando de doce. Então, nas próximas, eu vou juntar doce pra ele também. Nosso time tá ficando bolado, mano. Quem tá gostando do nosso time, comenta um só pra eu saber. E eu acabei conseguindo aqui na troca. Olha aqui, ó. Typeplosionzão nervoso. Olha aqui, ó. 82. Não é aquela coisa maravilhosa, né? Já falei, né? Eu tô com esse negócio. Com essa paranoide que eu quero só Pokémon acima de 90. Mas, mano. É um Typeplosion. Doidão, doidão, doidão. Consegui também um Cabotox aqui, ó. Lucky. 91%. E ainda a gente tem o nosso Sceptile, 96. Porém, o nosso outro Sceptile, 100%, ainda está aqui, ó. Eu só precisava dar uns upgrade nele aqui, pra ele ficar um pouco mais forte. Pra ele subir pro nosso time principal. Magulho louco. Ó, o outro aqui tá com 2 mil e lá vai a bolinha. Eu dei muito upgrade nisso aqui. Eu pensei que esse aqui seria o meu mais forte total. Porque 96% é muito difícil de encontrar, tá ligado? E a gente encontrou ele 93%. Eu literalmente pensei que esse daqui seria o meu Pokémon mais forte. Mas acabou que a gente conseguiu um 100% aí na cagada. Totalizando, então, até agora, gente. Eu tenho aqui esses Pokémon Shiny. Tenho também esses Pokémon 100%. E, mano, 3 estrelas, a gente, ó, tá fazendo a festa. É por isso que eu, sei lá, eu tô querendo mais de 4 estrelas, tá ligado? Porque 3 estrelas, a gente já tem um monte. Olha aqui, o tanto de Pokémons e coisas que a gente tem de 3 estrelas. Tem muito Pokémon de 3 estrelas. Muito, 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 muito. Então, mano, eu tô meio que sofrendo, assim, né? Pra querer, assim, um Pokémon um pouco mais da hora. Nosso motrizão tá ali também. Tá tudo os bagulho louco. Inclusive, gente, eu não sei se já funcionou. Mas se eu conseguisse andar 10 quilômetros com a minha Eevee, eu conseguiria fazer uma missão com vocês. As nossas missões ainda estão aqui. Eu vou conseguir o meu cérebro em breve aqui com as nossas missões. Top demais, velho. Eu vou conseguir dois lendários aqui só nessas missõezinhas. Só que tem algumas coisinhas, assim, que são meio que chatas de fazer, tá ligado? Se eu não me engano, eu vou ter que ficar rodando Pokestop todos os dias. O mesmo Pokestop. Então, por 7 dias, a gente vai ter que fazer isso. E aí, depois só, a gente vai ter que pegar o nosso lendário. Mas é isso. Consegui aqui o nosso Mudkip. Agora a gente tem a evolução dele. Esse lendário aí não foi aquela coisa, assim, que deixou a gente tão empolgado. Regirock, Registeel, Regice, Regice, Regigigas foi top. A gente se reuniu mesmo pra ir lá caçar Pokémon. Todo mundo desesperado aí pra pegar um Pokémon bom daquele. Foi outra coisa top e tudo mais. Qual outro que teve? Dark Cry não foi bom, né? Por quê? Porque, mano, Pokémon difícil de capturar. E ainda que não é aquela coisa absurda de legal, entendeu? Meio que desanima, sabe? Meio que desanima. E é isso que aconteceu com esse novo lendário aí. Já peguei ele, né? Pra quem assistiu os outros vídeos, já sabe que eu já tenho ele. Consegui pegar um hoje com frutinha azul ou roxa. Eu não sei a cor, porque eu sou da Autônica. Mas eu consegui pegar ele com a frutinha normal, não foi a dourada. Então, já tá de bom tamanho. Eu não ia ficar gastando fruta dourada com ele. Vocês tá ligado que eu tô economizando bastante pra quando vir. Pokémon da hora a gente pegar, tá ligado? E funcionou. Lembra que a gente pegou Rage Gigas, Rage Steel. Pegamos Rage Steel Shiny. Pegamos aí Rage Eyes. Pegamos um monte de Pokémon da hora, tá ligado? Por quê? Porque a gente economizou doce. Então, eu tô fazendo isso. Quando o Pokémon que vem na Rage não é tão bom, eu não gasto meu doce com ele. Eu só vou lá pra pegar XP e fazer outras coisas que eu tenho que fazer. De qualquer forma, gente, agora é a hora de ir embora. Então, quem gostou desse vídeo, já sabe. Deixa um like pra nós. E é isso, gente. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!